O Fantasma do Anchieta Em 1998, eu trabalhava na cooperativa e gostava muito de beber uns bolos. Parava no bar do Olavo, na Rua 13. Eu conhecia bem a turma que frequentava o bar, mas naquele dia me deparei com um sujeito que nunca tinha visto por ali. Sentei ao lado dele no balcão e pedi uma bebida. Do jeito que ele estava, ficou. Olhar fixo à frente, chapéu enterrado na cabeça, mal encarado que só. Tamborilava os dedos no balcão como tropéu de cavalo. Num dado momento, o sujeito amassou uma guimba de cigarro no cinzeiro e, para o meu espanto, virou pra mim e disse Você anda muito por aí à noite. Uma hora a gente se encontra. Disse isso e saiu em direção à porta. Ele se mandou, sem ouvir resposta nem dar explicação. Achei muito estranho, mas pensei que era só coisa de bêbado. Na cooperativa, nos fins de semana, a gente fervia salmoura e, para isso, eu saía bem cedo de casa, geralmente às três e meia da manhã. Segui no sentido do convento das irmãs e, dali pra frente, era mato puro e só tinha um muro do lado do convento. Lá eu, caminhando tranquilamente, quando escutei um gemido horrível bem do meu lado. Olhei para um lado e para o outro e nada. Pensei, ah, deve ser imaginação. E segui a caminhando a cooperativa. Alguns passos adiante, ouvia aquilo novamente. O som era muito real para ser só imaginação. Com os pelos do corpo arrepiados e já tremendo as pernas, falei Se for coisa ruim, leva. Se for boa, traz. O que for, é. Segui meu caminho ainda com as pernas bambas, bem apreensivo. Na hora que cheguei na encruzilhada que segue para o caminho da cooperativa, bem na rua que desce para a casa do João Célio, eu senti um vento. Sei lá, uma coisa muito rápida. Aquela ventania que passava pelas árvores assobiando. Qual não foi minha surpresa quando apareceu do nada Aquele mesmo sujeito que eu tinha visto no bar andando em minha direção. Parecia que vinha flutuando no ar, gemendo como alma penada. Não podia ser coisa desse mundo. Quem disse que eu fiquei esperando para saber o que ele queria? Disparei no caminho até a cooperativa e só parei quando passei pelo portão. No dia seguinte, voltei ao bar do Olavo para ver se achava a pista do sujeito. Além de não achar nada, me disseram que não se lembravam de ninguém sentado no balcão na noite passada, a não ser eu. O fato é que nunca mais vi aquele sujeito na cidade. Também nunca soube o que ele queria comigo. E é claro, nunca mais passei naquele lugar sozinho de madrugada. Eu, hein? E é claro, nunca mais se lembravam de ninguém sentado no balcão na noite passada. E é claro, nunca mais se lembravam de ninguém sentado no balcão na noite passada. E é claro, nunca mais se lembravam de ninguém sentado no balcão na noite passada.